Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí E aí Isso é um negócio Eu tenho uma ideia de onde você está Muito bem, eu estou em Eu ensino o que posso Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então, eu acho que é suficiente para agora. HURRY AFTER HIM! A CIDADE NO BRASIL 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 Ficou. Gohan, vamos lá. D... Pai? Finalmente, você está. O que você está fazendo aqui? Catra, não diga que você está aqui para fazer uma fracada de fracar ou alguma coisa. Tien, Tien, Yancha, Tien. E Kain, você... Power level is wise. Eu não vou deixar você sair com isso. O que? Napa, rápido e fracar ele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.